O Horizon Zero Dawn vai chegar ao PC, esse exclusivo do PlayStation 4. Pode ou não ser o início de uma longa linha de jogos que ficavam presos na plena plataforma da Sony, que agora vai chegar também ao PC, a gente está aqui para pensar, especular sobre essa ideia. Que tipo de outros jogos que a Sony lançou no PlayStation 4 a gente gostaria de ver no PC? Do meu lado aqui, eu tenho o Vitão, eu tenho o Breno e eles têm uns recadinhos para dar antes. O Vitor está no meio, fica mais bonito. Então, se você está vendo esse maravilhoso vídeo no YouTube, você pode ver coisas do tipo ao vivo pelo twitch.tv. É lá que estamos, segunda a sexta, a partir das duas e meia da tarde, estamos aqui falando essas groselhas, muitas groselhas, falando coisas pontuais, como é esse vídeo que você está vendo, e também com coisas como o gameplay e o podcast Ping, que é o podcast diário de notícias que nós lançamos geralmente no fim da tarde. É só acompanhar. É isso aí, gente. O que não falta para o portfólio, no portfólio da Sony, são bons jogos exclusivos. Exato. Jogos que o pessoal que está no PC, que não compra um PlayStation já faz alguns anos, não tem acesso e às vezes até pensa em comprar o console por causa dos exclusivos. Quais são esses jogos que vocês gostariam, vocês, qual o joguinho do coração de vocês, que vocês gostariam de ver no PC? Eu acho que eu vou começar falando o seu jogo do coração que você queria ver no PC, que é Bloodborne. Porque eu acho que é o jogo que as pessoas mais pedem, talvez. Desde 2015, quando o jogo saiu, é tipo, o fato dele ser da FromSoftware, o fato de eles terem alcançado uma coisa... Uma fanbase no PC também, né? Eles começaram nos consoles, mas eles conseguiram migrar para o PC muito bem. E o fato também de que o jogo, a performance do jogo, especialmente no PlayStation 4 normal, não é exatamente aquelas coisas... Pois é, pois é. Então, quem tiver um PC bem capacitado e até um PC mediano hoje em dia, né? Considerando as evoluções desde 2015, poderia muito bem ver uma versão mais polida do Bloodborne. Eu vou dizer o seguinte, eu acho que agora, antes, pré-lançamento do The Last of Us Part II e pré-lançamento do Ghost of Tsushima, a gente não sabe direito como vai ser, eu acho que o PlayStation 4 tem dois System Sellers absolutos. E o Bloodborne é um deles, o outro a gente já vai falar sobre ele. Mas esse é um problema, eu acabei de jogar Bloodborne, né? O pessoal acompanha a gente nas lives, viu a minha experiência no dia a dia. E uma coisa que me incomodou foi isso, é um jogo estupidamente bonito, mas é um jogo que depende de precisão, é um jogo que depende que você saiba o que você está fazendo. E uma coisa como o framerate é muito importante. E o Bloodborne, em vários momentos, ele tem um framerate muito instável. Às vezes não só a queda, mas às vezes dá aquela acelerada no framerate, assim. E aí, tipo, numa luta contra o chefe, pode ser aquele... Um golpinho que você perdeu ali, o timing que, tipo, sabe... É o erro fatal. É o erro fatal. O negócio que eu acharia legal do Bloodborne no PC é que ele é um jogo que as pessoas descobrem segredos, assim, tipo, coisas, conteúdos que já deixaram de fora até hoje. É, não, chefes removidos. O jogo saiu faz quase cinco anos, já a galera descobre uns chefes novos até hoje. Então, acho que no PC eu ia encontrar a roda esses negócios. E talvez dá um jeito de deixar eles mais acessíveis, não sei. É, mods estão aí pra isso. Mods estão aí. Eu queria também falar do The Last of Us. Que é um jogo de Playstation 3, né? É um jogo de Playstation 3, que foi remasterizado no Playstation 4. Então, não é uma questão de performance nesse caso. Mas a gente tem uma série da HBO vindo por aí. Já foi confirmada, tá? Inclusive, abençoada aí pelo Neil Druckmann, que é o pai do The Last of Us, o diretor criativo. E seria muito bacana a gente ter um público maior tendo acesso ao material original do The Last of Us. Sabendo que agora ele vai entrar no mainstream aí com uma série da HBO. Nossa, isso tem a sequência daqui a pouquinho, né? E tem uma sequência daqui a pouco. Então, faria sentido pra... Expandir essa fanbase, né? Não, é tipo o fato... Ah, então, se você não tem The Last of Us 2 no PC por enquanto, a gente lança junto... Você pode se consolar com isso aqui. É, tem esse o prêmio de consolação, que é o primeiro The Last of Us. Que é um jogo super bem conceituado, super... É um jogão, é um dos jogos da minha vida. Eu amo esse jogo. É um prêmio de consolação. Exatamente. Enquanto a gente tá fazendo essa gravação, eu tô produzindo um material de The Last of Us e revendo muitas coisas de The Last of Us e cada vez... E, cara, não entra na minha cabeça o quão esse jogo é incrível. Em termos de narrativa, assim, tipo, ele é... Não tenho o que tomar. É incrível, é incrível. Perfeito, sem defeitos. Se vocês não tiveram um PlayStation 3 ou um PlayStation 4, eu torço pra que vocês tenham a chance de jogar The Last of Us no PC. Falando em jogos que não são originalmente do PlayStation 4, tem um dos grandes clássicos, diria até, um dos jogos mais aclamados de todos os tempos, que é o Shadow of the Colossus. É um jogo que me formou como gamer, eu acho. Porque é, tipo, é um... Acho que é meio que o Consenso, que é a obra máxima do Fumito Ueda e da Chin Ico, e o Gen Design, acho que eles se chamam hoje em dia. Mas é um jogo tão bem feito, tão... Diferente, né? Não, é diferente. É meio que um boss rush, né? Mas ele é tão bem estruturado nesse sentido, de o fato de ser só esses Colossus, esses são os seus, basicamente, únicos inimigos. Tem uns lagartinhos lá, mas eu não conto. É, eles não te batem, né? Ele tem esse mundo expansivo, mas ele é muito vazio. Tem toda essa questão de moralidade, de que não é, tipo, jogar na cara do jogador, mas, tipo, a cada novo... A nova derrubada, a cada Colossus perdido, algo se perde dentro do seu personagem, algo se perde no mundo. É um jogo que merece muito ser apreciado por mais pessoas. Então, eu gostaria... Você jogou arte, meus amigos. Você jogou arte. Você jogou arte. É, jogou menino. Então, eu acho que vale muito trazer esse jogo para o PC, para um público maior, para um público que talvez não tenha tido essa chance desde, sei lá, que saiu em 2005 ou alguma coisa assim. Mas, tipo, desde os tempos do PlayStation 2 e não jogou até hoje. Essa seria uma oportunidade incrível. Lembrando do jogo arte também, né? Que já foi para o PC, inclusive, para reforçar o time aí, torcendo pela presença do Shadow of the Colossus. O Journey já foi para o PC. Journey, sim. Que era um jogo também exclusivo do PlayStation. E o Shadow of the Colossus já esteve no PlayStation 2, no PlayStation 3, no PlayStation 4, que é mais uma plataforma, não é verdade? É, exatamente. Um jogo que vai, provavelmente, até onde você sabe, ele também vai acompanhar o Horizon Zero Dawn, é o Dreams. Eu espero que sim. Esse, se tem um jogo dos exclusivos do PlayStation 4, que precisa chegar ao PC, é o Dreams. Esse é o topo, eu quero muito que ele chegue ao PC. Porque eu acho que a comunidade que joga PC faria coisas incríveis, absolutamente incríveis. As pessoas já fazem no PlayStation 4. É porque ele é o Minecraft Evolved, cara, em termos de criação. Ele é o Minecraft, tipo, sabe, da nova geração, assim, tipo... Ele é um jogo de fazer jogo. Ele é um jogo de fazer jogo. Imagina o que a pessoa faria com isso. Exato. Não, e o fato de você ter uma... Opções de interface, teria opções de interface, né? Sei lá, talvez coisas sejam mais fáceis de fazer no mouse do que no controle, algumas coisas, não sei. E tem mais, ó. Vocês estão pensando pequeno. Esse é um jogo que, se ele cair no PC, vai rolar mods. Vai, pra caramba. E a hora que tiver mod, meu amigo, nada mais é segurar isso aqui. É. O que os caras vão botar, porque hoje em dia, o pessoal que joga no PlayStation 4, eles usam os assets que estão disponíveis. Então, tem gente que só faz assets dentro da engine do game. Aí, o que faz? Tipo, as pessoas vão lá e exportam. Então, se alguém fez um asset e deixou disponível, as pessoas podem usar aqui para criar o próprio jogo. Certo. Imagina a partir do momento que isso aqui pode rolar mods. As pessoas trazem coisas de outros lugares. Exato. O céu é no limite. Os caras vão usar isso aqui, de fato, como uma game engine. Eu ia pensar no Gary Smod, mas eu acho que pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Em mês de aniversário do Play 2, não é vale. Não, tá certo. Um jogo que não está na lista do Breno, que você pode ver no site do Enemy, mas que eu fico interessado em ver, eu não sei se eu vou jogar, porque realmente não me interessa esse ponto, é o Days Gone. Porque, simplesmente pelo aspecto técnico, eu quero ver como essas hordas de zumbis, de mortos-vivos e o cacete, como é que eles ficam em um hardware mais poderoso que o PlayStation 4, mesmo o PlayStation 4 Pro, né? Porque mesmo no Pro, ele tinha... Dizem que hoje em dia ele está um pouco melhor, né? Dizem que hoje em dia ele está melhor, mas... É, mas eu vejo... É mais uma curiosidade técnica do que qualquer coisa. É, eu acho curiosidade válida. Eu tiltei vendo o Bruno fazendo review desse jogo, então, sei lá, o Bruno estragou o jogo para mim, provavelmente. Você tiltou por quê? Porque o Bruno fazendo review é uma experiência muito engraçada, né? Porque ele joga aqui na redação e se o jogo não é bom, ele fica puto, assim, ele externa a braveza dele. Mas o Bruno gostou de Days Gone. Ele deu duas estrelas. Deu duas, eu não curtia muito. Eu achei que ele tinha gostado. O que mais? Ah, tem o... Tem o famigerado aí, né? A gente deixou por último, por sinal, eu acho. A gente pode deixar? Não, tem mais três ainda. Não, mas um jogo que eu acho que seria interessante, que saiu no ano passado, um bom jogo do ano passado, mas eu não lembro. Faz tempo, mas é o Marvel Spider-Man, o jogo do Miranha, retrasado. Setembro de 2018. 2018, isso. E, cara, eu acho que ele ficaria muito legal num... Nesse ambiente maior. Ainda na vibe mods... É, eu ia querer ver os mods, porque o jogo de mundo aberto com mods é sempre divertido de ver. Não, e tipo, Spider-Man já é muito bonito, né? Tipo, é uma reconstrução de Manhattan maravilhosa. Se você for pra Nova York, você vai ver que o jogo é muito fiel, realmente. Só que não dá pra importar todas as fachadas, né? E eu tenho certeza que a galera vai fazer as fachadas da vida real. Vão pegar lá o Google Street View e vão colocar esse modelo 3D e vão colocar no jogo e aí vai ficar, mano... Vai ficar um simulador de turismo. Falando em turismo... Falando em turismo... Ah! Bem boado. Falando em turismo, tem grande turismo esporte também aí na biblioteca do PlayStation 4, que eu acho que também abre... Além de abrir pra uma nova possibilidade, um novo leque de espectadores, de jogadores, né? Pessoas que não têm acesso ao console, seria legal também pra ver... Porque jogos de corrida, às vezes, tem alguns gadgets que não são compatíveis com o console, algumas coisas que a galera mais hardcore usa, que seria bacana ver também, né? Como a comunidade ia abraçar o jogo utilizando, sabe, volantes e coisas do tipo. É, eu acho que o fato de ser... Uma simulação, a grande simulação do PlayStation, dos consoles PlayStation, né? Historicamente. Então, ele... E o fato de... Forza já estar lá no PC hoje em dia, tem os mais... Tem a Formula 1 também, né? Tem os mais cabeçudos ainda, a Seto Cores, a Racer... É o Seto Cores, eu acho que ele é o mais... Project Cars também. Então, seria curioso ver como é que ele ficaria entre esses grandes títulos também. Sim, hoje em dia, corrida é a simulação máxima, né? É o jogo que mais representa a realidade, as pessoas treinam em jogo hoje em dia. Tipo, treinam pra corrida de verdade em videogame, então, cara, Gran Turismo tem muito a meia. Não, sim, eu acho que é legal... O jogo de carro, e Gran Turismo particularmente, ele sempre levava as coisas, o hardware dos PlayStation que eles lançavam até o limite. Sim. Então, será que... Como é que o estúdio faria isso em uma escala ainda maior? É uma RTX. RTX 2080, super edição do Cyberpunk. Sim. E eu falei no início do vídeo que eu considerava o Bloodborne um dos dois sistemas sellers absolutos do PlayStation 4. O outro, eu acredito que seja jogado a For, sim. Jogo de 2018 que fez o sucesso absoluto, ganhou o The Game Awards de Game of the Year, o jogo do ano aí. Jogou mesmo, se você não jogou e tem a oportunidade de ter o PlayStation 4, vai atrás. E se não tiver um dia, talvez? E se você tem o PC, acho que é a hora de você torcer também para ele chegar ali. Sim. Porque é uma das experiências que... Experiências narrativas muito bacanas que estão presas a um único hardware e que seria mais legal ter gente. Não, eu acho que... É o que você falou. A construção do jogo é tão interessante porque o negócio do take único e tal. Eu ficaria bem curioso e ver também mods. Mods são sempre... Mods é o grande diferencial. É uma plataforma aberta. Exato. Tipo, ficaria curioso para ver o que eles conseguiriam fazer com o Kratos. É, em termos de performance não tem muito do que reclamar. Acho que não. Mas é um jogo que, por exemplo, se fosse para o PC abria também a possibilidade de 60 FPS, né? Ele roda em 30, roda bem. Eu não tive nenhum engasso jogando o PlayStation 4 padrão, mas seria legal também. É sempre gostoso, né? É, se você pensar que tem a... O dobro de frame rate. Tem a Sigrun no jogo, que é o dos chefes mais difíceis que eu já bati na minha vida, né? Ia ser bem mais tranquilo, eu acho. Nossa, bons tempos. Mas é isso aí, gente. Essa foi a nossa lista de desejos para o PC. Mas você aí, que é jogador de PC, deve ter muito mais desejos do que a gente. Conta para nós aqui nos comentários que tipo de jogo que a gente não mencionou, ou mesmo nesse da lista que você gostaria de ver no PC, a Sony abrindo mão e soltando para a galera. Conta aqui para a gente nos comentários. Obrigado.